O que é isso? Boa noite. Quem é que diz boa noite? É o meu amigo. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Queria agradecer à Ilustre Plateia e às Produções Fictícias e também ao Herman por ter tido a maior idade de se juntar a nós, à Castelo Lopes, neste projeto. Não necessariamente por essa ordem. Não necessariamente por essa mesma ordem. Insistimos bastante e em 2008 conseguimos lançar o tal canal e em 2009 estamos a lançar o Herman em enciclopédia. Primeiro programa que eu fiz com o Herman, portanto a minha colaboração com o Herman nestes anos que eu considero, ainda hoje considero que somos o grupo de referência. Quando eu vejo hoje o Herman em enciclopédia, sinceramente, tirando eu próprio, porque já não tenho para a churra para mim, ainda por cima não gosto de ver de cabelo castanho, que pintava na altura com tinta da L'Oreal, agora deixei-me o cabelo tal e qual é. Fico espantado a rever a qualidade de atores que nós tínhamos. Eu entrava para ali e estava ao tempo que for preciso a fazer a viagem que fosse preciso, a personagem que fosse preciso e isso é uma coisa que não tem, não tem, foi a melhor escola. Eu lembro-me de ir, mesmo não tendo que gravar, ia para lá, aprender. Posso falar muito ou não, ou queres que eu me desculpe? Porque eu tenho tanta coisa para dizer e para vender, mas isso sobre os lados de terreno que eu tenho em Coina, já lá chegarei. Este foi, de facto, o nosso primeiro programa e foi um momento extraordinário em que tínhamos uma grande equipa de autores, grande de pegarmos muitos e grande porque deve-se haver depois que todos eles vieram a profissionalizar-se. E tínhamos um excelente, extraordinário elenco e é daquelas situações raras em que, de repente, nos dão condições para poder fazer o que queremos. Estou com o jogo em letria e vejo o José Pedro Gomes e o António foi a fazer uma coisa divertidíssima. Pensei, epá, mas isto é precisamente do meu sentido de humor. Quem é que escreve isto? E diz-me, ah, é um tipo muito tímido, pá, um professor de português. Quem? Um não no qualquer coisa. Que era este? Um não no qualquer coisa. Mas este bocadinho que eu vi agora aqui, olha, rime mais do que se calhar nos últimos tempos, enfim, na nossa televisão, noutros programas, apesar também haver coisas boas, claro. Mas o que é bom nunca morre. Foi um processo criativo que era muito engraçado porque o Herman ligava a dizer coisas como, por exemplo, era engraçado fazermos qualquer coisa à volta desta frase que a minha mãe está sempre a dizer, porque não havia necessidade, vejam lá o que é que podem fazer disto. E depois nós trocávamos e dizíamos, então e que tal se fosse o reverendo de remédios? Ele diz, ah, reverendo não, porque lá vamos ter outra vez problemas com a igreja. Arranja lá qualquer coisa. E depois o Pina disse, epá, diácono, diácono. Descobrimos que havia 21 diácones em Portugal e, portanto, talvez fosse de arriscar. Sim, que eu, há já às 5 ou 6 da manhã, tive de fazer de Marlene de Tris. Então, já as coisas, já nada me colava. Então, meto-me a cabeleira loura nos cornos, que não tinha nada a ver com a Marlene de Tris, ponho uns olhos escuros e ponho-me por trás, ponho-me por trás a fazer fosquícios e os desgraçados é que a Monsica à frente tenta fazer um pivô comigo. E diz, vim, 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 vim. Se virem essa cena, já sabem que é a Marlene de Tris mais avancalhada. Alguns dos mais improváveis perdões da história do humor em Portugal, como, por exemplo, Let's Look at a Trailer, que se tornaram subitamente populares. Incrível, Melda! Incrível, Mike! Agora, toma lá a nova pílula impermeável Melda, Mike! Incrível, Melda! Tens um copo d'água, Melda! Bom, um copo d'água Melda não tenho, mas tenho um copo d'água mineral, Mike! Sim? Hum! Vim, 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 vim! Vim, 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 vim! É o fim! É o fim! É o fim do outro! Agora, já pode se acertar a chuva! No! Uh! No! Beleza! Aplausos! Depois, a confirmação de que ser rigoroso compensa. Todas as coisas que perduram no tempo, seja o Tchaikovsky, o Chopin, a literatura, o humor, os multipares, seja o que for, só perduram as coisas que foram feitas com rigor e com arte. Tive aqui personagens ótimos, tive a Amália no Canecão, tive o Dr. Fajuto da novela Mãezinha não te apagues, tive a Robinha, que foi um êxito com a Supertia, tive um Camões, que as pessoas hoje também falam, que é muito engraçado. Comecei aqui a fazer algumas primeiras imitações, a Teresa Guilherme Fisner no Herman Enciclopédia ainda, a Margarida Marante, que na altura era a grande entrevistadora. Obviamente o Diácono Remédios é um personagem muito forte, central, o Mike Melga, o Partido do Norte, o Herman Geográfico, o Loro de Hermio, o Artista Bastos, o Fadista Felizberto Desgraçado e a sua mãezinha. Da Herman Enciclopédia, sem dúvida, o Diácono Remédios, que tenho o enorme prazer e orgulho de ter contribuído bastante para o Diácono Remédios. A box, portanto a caixa deste Herman Enciclopédia é uma coisa ótima para ter em casa e para ir vendo, que é um belíssimo trabalho e que nos custou muito fazer. Olá, eu sou o Herman José e estou na BFTV. Como diria uma apresentadora de televisão conhecida, ainda bem que viestes. A BFTV é uma apresentadora de televisão conhecida, ainda bem que viestes.